O Pacho de Luz Floresceu Em prosa do melhor versador Endorfo no caboclo da rumbia O modo sempre urge de viver O canto imantado que ao longe ouvimos no ar Endorfo nos cem anos de saudades Relento da promessa só de mão Manteve esse foi aguerrido pro povo brincar Na ilha, na rua, no mundo Amor ao boi garantido Tornou-se o ideal mais profundo Nos dias, nos anos, nas eras Endorfo no boi garantido Versando poesias eternas Na ilha, na rua, no mundo Amor ao boi garantido Tornou-se o ideal mais profundo Nos dias, nos anos, nas eras Endorfo no boi garantido Versando poesias eternas O Pacho de Luz Floresceu Na criação do meu povo O encanto da voz que nasceu Em prosa do melhor versador Endorfo no caboclo da rumbia O modo cento do cem anos de bebê O canto imantado que ao longe ouvimos no ar Endorfo nos cem anos de saudades Relento da promessa só de mão Manteve esse foi aguerrido pro povo brincar Na ilha, na ilha, na rua, no mundo Amor ao boi garantido Tornou-se o ideal mais profundo Nos dias, nos anos, nas eras Lindorfo no boi garantido Lindorfo no boi garantido Versando poesias eternas Na ilha, na rua, no mundo Amor ao boi garantido Tornou-se o ideal mais profundo Nos dias, nos anos, nas eras Lindorfo no boi garantido Versando poesias eternas Lindorfo no boi garantido Legenda Adriana Zanotto